O que é, galera? Como prometido, a gente está aqui para falar e contar como foi o nosso casamento Sim! Primeiras impressões do casamento? Primeiras impressões? Cara, o melhor casamento desse mundo! Melhor noite da minha vida! Vamos começar com antes da cerimônia, o que a gente fez Você quer, você fala o que você fez, eu falo o que eu fiz, porque a gente não ficou juntos, né? Não, não ficamos juntos, ficamos no mesmo quarto, mas depois eu fiquei com meus padrinhos, né? E você com as madrinhas E daí vocês demoram um pouco mais para se arrumar, né? É, a gente se encontrou umas onze e pouquinho para começar a se arrumar E ficamos arrumando até as duas meia da tarde É, e os homens ficaram prontos em meia hora e todo mundo ficou bebendo cerveja, conversando, relaxando um pouquinho Foi muito gostoso E depois a gente foi no lugar do casamento tirar as fotos É, não, aí a gente fez o nosso first look, né? Ah, é? Foi todo mundo lá para casa, onde foi a nossa cerimônia E eu cheguei depois com meu pai de buggy E aí o Brian estava me esperando de costas e eu cheguei e a gente se viu pela primeira vez Aham, foi muito lindo E as fotos, porque tem um monte de pessoas perguntando sobre as fotos, né? As fotos Estão chegando Gente, a fotógrafa tem que ver foto por foto, editar, luz e não sei o que, né? Ela não pode fazer isso em dois dias É, eu estou muito animada também de ver um vídeo que nosso videógrafo vai fazer Ela é muito animada Mas enfim, foi o first look, foi as fotos E o lugar, gente, eu não conhecia nenhum lugar aposado onde fica a recepção, a festa Ou a cerimônia Conheci os dois lugares bem antes do casamento Um dia antes, né? Ah, mas eu amei Ela fez tudo certo com o casamento Foi muito legal os lugares Não só eu, né? Minha família tem que atribuir minha tia e a Sheila aí Sim, sim 100% Mas daí, o casamento foi em inglês e português A avó dela fez a cerimônia Gente, você já tá falando tudo Ah, desculpa Já tá falando tudo Como que foi quando eu estava entrando com o meu pai? Como é que foi pra você? Ah, quase chorei Ah, eu chorei Assim, encheu de lágrimas e eu segurei, né? Porque apesar de estar com maquiagem em prova d'água Você fica com aquele medo de borrar Ah, e... Desculpa, gente Dá pra ver que a gente tá muito cansado Minha família tava aqui Tua família tá aqui também O casamento O casamento faz mais do que uma semana que a gente não dormiu É, a gente tem dormido tipo 5 horas por noite 6 horas no máximo e assim Tendo que ajudar todo mundo Tendo que ajudar todo mundo E festando e bebendo, né? Ficando com todo mundo o máximo de tempo possível Antes de eles irem embora A gente tá... Mas todo mundo já voltou para os Estados Unidos Pelo menos, pelo menos minha família E agora... Dá para... Eu também Dá para descansar um pouquinho Relaxar Mas eu queria gravar esse vídeo Falando como foi o casamento um pouquinho Depois eu... A gente... A gente pensou em... Gravar o casamento Colocar no... No canal Mas é assim, gente Tem um... Videógrafo profissional Para fazer isso Ele vai fazer um vídeo depois De tudo, né? De tudo, né? E eu vou... Vou indicar vocês a assistir o vídeo dele É... E assim, gente É que a gente tinha... A gente chegou logo antes do casamento A gente tinha muita gente que a gente não via fazer há 2 anos lá A gente queria curtir o dia do nosso casamento com a nossa família Com os nossos amigos Assim... Última coisa que a gente foi pensar em colocar a câmera lá para gravar, né? Aham Foi... Passou batido No dia seguinte só que a gente foi lembrar Não foi nem mais tarde Foi no dia seguinte Puts! Não gravamos Passou batido mesmo Mas é... Mas voltando para quando você estava entrando Foi muito lindo Com seu pai E... E o lugar que... É... Foi muito lindo Tudo era muito legal Da cerimônia Foi mágico, né? Seu avô fez muito bem nas... Nas coisas É... Tinha um monte de gente que falou que... Choraram... Aham Durante a cerimônia Durante as nossas voltas, né? É... Um monte de gente chorou pelo jeito É... Mas... Mas era legal Foi... Foi muito... Não foi tão longo Mas também não foi tipo... Chegou foi... Não... Foi embora Mas acho que foi um tempo... E a gente foi embora com o Buggy É... Eu cheguei com o Buggy Que é muito difícil dirigir Meu Deus! Ah... Mas foi legal Foi legal E depois a gente foi... Na praia tirar fotos Mais fotos e vídeos E... Só de nós dois daí, né? Nós dois E depois é um costume entrar... Na recepção, na festa Com os pedrinhos e madrinhos Então... Entramos na festa Fizemos a nossa primeira dança Sim... Ah... Fizemos os discursos E agora vamos falar sobre a coisa mais legal do casamento A festa Que é todo mundo Todo mundo Nossos pais Os avós Meus avós dançando funk Entendeu? Os americanos Brasileiros Todo mundo As crianças Qualquer idade Crianças, idosos Todo mundo tava... Tava dançando por quatro, cinco horas durante a festa Todo mundo Tipo... A festa começou mesmo às nove da noite E foi começar a diminuir às uma da manhã Foram quatro horas assim, ó E a galera não saiu da pista A pista ficou cheia As pessoas às vezes tinham que ficar em volta da pista Porque já nem cabia mais, né? Sim Foi... Cara... E tinha bebida suficiente para todo mundo Bar livre, né? É Caipirinha Muita caipirinha Cerveja Chate de vodka Aham Tinha um momento que... A gente voltou para o nosso quarto Fazer um chat de tequila também Ah, foi os americanos, né? Que a gente fez O pai do Brian O pai do Brian Ah, meu pai que nunca bebe Nunca, nunca bebe Mas ele bebeu E daí... Então, todo mundo estava se divertindo bastante Foi a festa mais animada do casamento que eu já vi na minha vida Aham Tudo bem, eu não fui em muitos, mas... Não estou fazendo... Não estou falando isso só... Tipo, porque foi nosso casamento Mas eu estou falando... Realmente, todo mundo dançou muitas, muitas horas Não, tiveram acho que umas 30 pessoas que ou no dia ou no dia seguinte nos falaram que foi o melhor casamento que eles já foram, né? Aham E o negócio da comida, no fim, que a gente não fez jantar sentado, que foi... Foi perfeito, porque aí não tirou as pessoas da pista de dança Os garçãos iam passando lá mesmo, a galera... Eu me entupi, cara, eu tive que abrir meu vestido uma hora para respirar Porque eu estava assim... Nossa, eu estava muito cheia de tanto que eu comi naquela festa Aham Esse cansado... É do casamento ainda Ainda É, faz tipo 3, 4 dias Do casamento É E... Tá, então a festa rolou Os doces, a decoração A comida A bebida É Eu vou fazer depois aí no meu canal um vídeo falando sobre todos esses fornecedores Que participaram no casamento, falando, dando um feedback sobre eles para vocês Para vocês também terem uma ideia um pouco dessas coisas E perto da pista, da pista? Da pista Da pista de dança O que que tem na pousada? Piscina Uma piscina, né? Então... Só foi... Foi uma hora da manhã Que a gente pulou pela primeira vez na piscina De roupa e tudo O Brian com a roupa dele e eu com o meu vestido Cara, pulamos Pulamos mesmo Daí... Até duas horas até o casamento fechou Ou a festa acabou A gente ficou na piscina Cara, entrou o quê? Umas 40 pessoas na piscina, né? E tipo, não fui entrar e sair A galera ficou lá um tempão festando na piscina ainda Então o Gavin entrou A Lauren Minha mãe entrou Meus pais entraram Gente, foi muito É, meus pais também entraram Minha mãe e meu pai Cara, foi... Sensacional Foi a de verdade melhor noite da nossa vida, né? Aham, foi Foi melhor do que eu tava imaginando Aham, eu também Eu sabia que ia ser legal Realmente, gente Eu queria compartilhar com todos vocês essa noite Porque realmente foi muito especial Algo que eu vou me lembrar pra sempre Nossa Vou lembrar pra sempre E assim, se tem uma coisa que eu tô feliz É que a gente contratou videógrafo e fotógrafo Sim, sim Pra ter gravado, gente Olha, porque na hora você fala Ah, vou lembrar pra sempre Mas passou muitos anos, né? É gostoso ter isso depois pra lembrar Porque foi uma noite incrível E a Kelly, nosso fotógrafo Ela falou depois Porque eles estavam lá durante a festa, né? Então quando 10 horas chegaram A Michelle falou para ela Ah, vocês podem, tipo, festar agora Vocês podem parar de trabalhar E curtir a festa E beber E dançar E tudo Daí as 11 horas Ela voltou para tirar fotos Porque a festa era tão animada E ela falou que faz muito tempo que ela não Não ia num casamento tão divertido, né? Aham Ela não se aguentou Ela não se aguentou Então ela tava fazendo Tirando muitas fotos depois Do horário que a gente falou para ela parar Aham Mas foi muito legal E valeu muito a pena Viajar para Búzios Aham Não foi fácil para os americanos Não foi fácil para os brasileiros De Curitiba Da sua família Mas realmente valeu a pena Porque todo mundo tava Tava lá para Se festar Se divertir Ou para festar Se divertir Para festar Então É um povo muito animal Cara, amigos e família Obrigada Vocês tornaram essa festa incrível também Sim E logo logo Eu vou postar as fotos Logo depois O vídeo do casamento Então Vai lá no meu Instagram Instagram dela Ou na minha página do Face Se vocês não tem Instagram Para não perder as fotos E o vídeo Porque É A gente até vai colocar Vídeo no canal Mas isso vai ser depois As primeiras fotos que a gente receber Vão direto pro Instagram Vão Aqui no canal Vem só depois É Então é isso Vamos tentar responder Suas perguntas Aqui nos comentários Né Aham Mas por enquanto é isso Talvez ela vai fazer mais um vídeo Um vídeo mais completo Falando mais sobre casamento E quando o vídeo do Do videógrafo sai Eu quero fazer um vídeo reagindo Ao vídeo A edição Aham Boa ideia Boa ideia Então Fica Fica ligado Para essas coisas também Ah E Outra coisa Muito obrigado Obrigado por todo mundo que deu presentes para a gente No site Mikazei Um site onde você pode dar tipo uma mensagem Ou você pode dar um presentinho de 5 ou 10 reais para a gente Aham É a gente juntou quase 700 reais para a nossa lua de mel Gente muito obrigada Tá ajudando muito na nossa lua de mel Nem falamos que a gente está em Massaior É né Estamos no hotel em Massaior Aham Acabamos de chegar para a lua de mel Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana E tchau 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 Tchau